E aí, eu sou o Lucas Martins, seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui a gente fala sobre cabelo e eu tô sempre trazendo várias dicas e truques pra você ter um cabelo sempre muito bem, saudável e bonito. Então se você não é inscrito, não perde tempo e garante a sua inscrição, não fica de fora. Hoje nós vamos ver os maiores fails de pessoas tentando cortar o cabelo sozinha. Então assiste até o final porque esse vídeo tá muito engraçado e eu tenho certeza que você vai rir bastante. O vídeo de hoje é um tanto quanto diferente, é um react. E eu separei vários vídeos de pessoas tentando cortar o cabelo sozinhas. E a gente vai assistir junto e vendo o que isso vai dar. Eu tenho certeza que vai dar muito ruim. Se você curtiu essa ideia, deixa o like no vídeo. Assim eu vou entender que você tá curtindo esse formato de vídeo e eu vou trazer mais vezes aqui pro canal. Eu vou dar play aqui no primeiro e aparentemente é de uma menina tentando cortar a franja. Vamos lá assistir junto a isso. Nossa, olha a tesoura. Ela separou o cabelo e sem dó já mandou a tesoura. Meu Deus, não tem como isso dar certo. Olha a cara dela. Até que eu curti, vamos ver de novo. Não ficou tão ruim no final. Olha, tem que ter muita coragem, né? Sem dó. Ela pega a tesoura e... Nem mediu, não fez nada. Cara, até que ficou legal o final. Não achei que ficou feio, não. Não ficou das melhores franjas, mas ficou bem legal. Eu gostei. Eu achei que daria muito mais errado. Até que eu gostei. Tá, enfim. Vamos pro próximo, então. Ó, e seprentemente é a mãe dela que tá cortando o cabelo dela. Nossa, ela só pegou a tesoura e cortou. O cabelo tá molhado. Olha, dá pra ver que ficou super torto. Rindo de nervoso, claramente. Mano. Meu Deus. Deixa eu ver esse cabelo seco. Tenho certeza que vai dar ruim. Tadinha. Bateu o desespero. Tô batendo o desespero. Tenho certeza. Mano, que maldade. Ela tá chorando muito. Ainda levou o puta esporro da mãe. Velho, a mãe dela cortou a franja dela. Muito suado. Ainda deu um puta esporro nela. Mas não tinha como dar certo também, né? Nem prendeu a franja. Ela só pegou, jogou pra frente e cortou. É lógico que ia dar errado. Tadinha da menina. Sorte que cresce rápido. Também não ficou tão ruim assim, não. Dá pra consertar. Ou não. Vamos ver de novo o exato momento que bate desespero nela. Olha, ela vai no espelho até então. Ela tá rindo. Quando ela olha bem e vê, realmente entende a cagada que ela fez no cabelo dela. Ela começa a chorar. Tadinha, eu tô rindo de nervoso por ela. Ah, não ficou tão ruim assim, tá? Ficou um pouco zoado. Ficou. Mas cresce rápido. Eu acho. Enfim, vamos pro próximo. Meu Deus. Mais uma que só pegou e cortou. Olha isso. Ela só pegou a franja e cortou sem dó. Sem dó nenhuma do cabelo. Olha essa tesoura. É a tesoura de cortar papel. Nossa, no meio do processo já deu pra ver que tava todo torto. Olha a cara que agora. Ela ri muito. Mas tenho certeza que é igual a outra menina. Primeiro ri, mas depois que realmente cai a ficha da cagada que fez no cabelo. Mano, olha o tamanho que era o cabelo dela. Tinha um cabelo enorme, super bonito. A cara dela é muito engraçada. Tadinha. Espero que ela não tenha começado a chorar depois que desligou a câmera igual a outra menina. Fiquei com muita pena da outra menina. Vamos ver de novo, que esse é muito bom. Ela devia ter mostrado no final como que ficou realmente depois que enchia esse cabelo. Talvez não tenha ficado tão ruim quanto parece. Eu acho. Vamos pro próximo. Olha, esse próximo. Ela já tem a franja cortadinha. O que será que ela vai fazer? Não. Meu Deus, que psicopata. Ela só pegou o cabelo e cortou. Eu não tô acreditando nisso. Olha. E pior que ficou super reto ali. Fez uma transição, já apareceu. Olha, que corte peculiar. Vamos ver de novo esse corte. Porque eu fiquei muito intrigado. Com a frieza com o cabelo. Ela só pegou e... Não é assim, né? Olha. Olha, ela só pega em uma só. E corta. Aí faz do outro lado. E até que ficou legal. Eu achei diferente esse corte, né? Sei lá, um estilo meio Dora Aventureira. Eu gostei. Gostei, sim. O que vocês acharam desse corte? Comenta aí. Fariam? Vocês adeririam esse corte com uma apelidade Dora Aventureira? Comenta se você teria coragem de fazer o corte Dora Aventureira. Vamos ver mais uma vez que é rápido. Eu tô realmente impressionado com a frieza que ela pega o cabelo e... É, tesoura ali também, bem afiada. Que foi só uma. É. Ficou diferente. Ficou... Ficou legal. Vamos pro próximo. Nossa, esse foi muito rápido. Calma. Mano. Ela literalmente cortou na raiz do cabelo. Nossa, esse é mais trágico do que engraçado. Olha. O que que ela tentou fazer também, né? Ela captou o cabelo bravo. Mas aqui, ó. Na raiz, na testa. Meu Deus, tô em choque com essa... Com essa mulher. Olha isso. Nossa, e o que vai demorar pra crescer isso daí? Ah, que engraçado. Ficou só um cotoquinho de cabelo. Dá pra fazer um penteado novo ali. Fazer um tupete com cabelo longo atrás, assim, ó. Ah, tá. Vamos pro próximo. Olha. Nossa, ela tem um cabelo muito grande. Muito bonito. Ó. Pegou e enrolou a franja, pelo menos. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Cortou ali na altura do nariz. Porque daí tem... Ah, ficou legal. Ficou bem legal. Mas vai cortar mais um pouquinho. Acho que ela tá ajustando ali. Tá cortando, acabando de acertar. E agora ela vai modelar com o chapinho. Achei que ficou legal. Ah, isso ficou bem legal. Eu gostei desse corte que ela fez. Vamos ver de novo. Ó, esse é um tutorial pra que a gente pareça que deu certo, né? Tipo, ela pegou e enrolou o cabelo. Cortou na altura do nariz, né? Com margem pra erro. Caso desse ruim, ela teria onde tirar mais ali pra arrumar. E já ficou legal na primeira vez. Ela só arrumou a pontinha ali. Acho que ela queria mais curto, né? Ah, ficou bem bacana. Eu gostei. Eu gostei, eu gostei. Esse foi um que deu certo. Ficou bem legal. Tá, vamos pro próximo, então. Vamos ver. Nossa, tadinha. Ela se cortou. Nossa, olha o cabelo dela. Mano, duas tristezas. Primeiro ela se corta e depois o cabelo. Olha isso. Vamos ver de novo. Ficou muito engraçado. Primeiro que ela se corta e quando ela olha pra câmera e vê o cabelo, eu acho que doeu bem mais o cabelo do que o corte no dedo. Olha, vamos assistir de novo. Mano, a cara dela é de desespero. Tadinha, ela cortou muito curto. Eu acho que realmente você precisa torcer o cabelo, né? Porque senão fica um buraco aqui no meio da franja. Eu acho que as pessoas que torcem fica mais... Menos ruim. Vamos ver de novo. Porque esse tá muito engraçado. Olha isso, coitada. Ela ainda cortou o dedo. Mas a cara dela é de desespero. Quando ela olha pra câmera e vê esse buraco na cabeça... Ah, vamos pro próximo. Olha, esse é um homem. O primeiro homem da nossa lista que vai cortar o cabelo. Com a tigela na cabeça. Vamos ver o que isso vai dar. Olha, ele colocou a tigela e tá contornando ali com a tesoura. Ficou bom, ficou bom. Literalmente o corte de tigelinha, tá? Literalmente. E pior que ficou bom. Olha só. Caramba. Olha, ficou certinho. Deixa eu pousar aqui. Ficou certinho. Bem arrumadinho, ó. Perfeitinho. Nem precisa ir no cabeleireiro esse cara. Esse cara... Tá de parabéns. Literalmente o corte de tigelinha. Eu gostei bastante, ó. Vamos ver de novo. Ele só pegou, colocou a tigela e tirou o que tá sobrando pra fora. Mas não faça, assim, cara. A chance de dar ruim, de dar errado é muito grande, cara. Eu acho que ele ficou mais impressionado que deu certo no final. Porque ele esperava que ia dar ruim, tenho certeza. E olha, a tigela tem umas longinhas ali e ficou até texturizado o cabelo dele, saca? Ficou bacana. Esse eu gostei. Vamos pro próximo. Bora, 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 bora! Para tudo aí! Galera, o vídeo ficou um pouquinho maior do que eu esperava. Então eu vou dividir ele em duas partes e vou postar a outra em um outro vídeo. Se você curtiu esse formato de vídeo, deixa o seu like, tá? Mexe muito like, que quanto mais like tiver, mais cedo eu posto a segunda parte desse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, corre, não perde tempo e se inscreve. A gente tem vídeo toda semana de dicas pra cabelo e conteúdo sobre cabelo. Você vai curtir. Tamo junto, um abraço e até a próxima!